E aí galerinha bonita bom dia boa tarde ou boa noite não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo moçada bonita moçada bonita eu tô aqui pela cozinha moçada moçada vou fazer não é receita ou é uma receita vamos ver como que sai essa gente é uma farofa que eu faço sempre não sei se é a receita é uma receita vai uma farofa de bacon com ovos gente é uma coisa muito simples mas fica muito gostosa moçada bonita moçada bonita ó um pedaço de beco muito bonito não tem gordura nenhuma tá vendo beco muito bacana tá vendo sem gordura nenhuma beco ovos vou usar quatro ovos aqui a uma cebola moçada dois dentes de alho já o tempero que vai e cebolinha esse aqui e cheiro verde moçada um pedacinho de pimenta dedo de moça só isso lá e a farinha que eu uso moçada bonita é essa farinha aqui é a farinha de milho muito gostosa ok eu vou usar essa aqui moçada e é uma coisa assim aqui eu vou resolver refogar vou puxar primeiro bacon depois a cebola que o bacon sempre demora um pouquinho mais aí eu puxo o primeiro bacon ela vai ser tipo quase um passo a passo moçada bonita ok vamos comigo acompanhando a beleza disso aí e aí vamos pegar o dentro aqui ó eu vou estrear automaticamente né aí eu vou узна bem Como é que tá o bico aqui, tá vendo? Gente, vai ficar uma farofa muito gostosa, galera. Agora vem a cebola, gente, e dois dentes de água. Vendo? Cebola e dois dentes de água. E tá um perfume já aqui que eu tenho salto. Muito gostoso. E aí, galerinha, o bico já tá muito bonito, agora vai entrar os ovos, tá vendo? Os ovos tá aqui, ó, quatro ovos, ó, quatro ovos. Gente, sal não precisa aí, mas vai depender de cada um, ok? Gente, fica uma farofa muito gostosa, galera. Muito gostosa mesmo, moçada bonita. Muito bacana. Moçada, agora vai entrar a farinha de milho. Gente, é um copinho, ó, aqui, ó, ó. É muito corta, ó, que linda a farinha, moçada bonita. Gente, é muito simples, mas muito nutritiva, gostosa, saborosa, galera. Você não sabe que farofa divina é isso aqui. Mas, gente, eu só vou acrescentar aqui, esperar mais um pouco, dourar um pouco essa farinha de milho, ok? Pois é, moçada, agora, ó, foi uma pimenta, é, é, cheiro de moça, dedo de moça, alguma coisa assim. Agora só vai, ó, o, a salsinha, a cebolinha picada. Gente, é muito gostosa essa farofa aqui, gente, é divina. Vamos ver como é que vai ficar essa farofa. Gente, é muito gostosa mesmo, ó. Tô finalizando já, tá vendo? Coisinha simples, mas gostosa, galera. Olha aí, moçada bonita, que farofa bonita, tá vendo? Pedaço de bacon. Gente, muito simples, tá vendo? Uma cebola, dois dentes de alho. Aí você refoga do jeito que você quer, ok? Uma farofa divina, essa farofa se chama farofa dos... Deus, moçada bonita, olha que divina, ó, 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 finalizei já, tá vendo? Olha que gostosa, tá, moçada bonita, ó, ó, ó. Pois é, galerinha, já finalizei a farofa, gente, ficou muito gostosa, já experimentei, agora eu vou mostrar pra vocês, ó, olha aí. A farofa dos deuses, ó, ó. Hum, muito boa, cara, olha só. Muito gostosa, cara. E simples, galera. Pode fazer, vai ficar uma farofa divina. Farofa dos deuses, galerinha bonita. Se gostar do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, eu tô aqui. Uma farofinha simples, mas com... Bacana, ok? Beijão pra todo mundo. Fui, moçada bonita.